Então vamos voltar lá atrás. Qual foi o primeiro contato da Júlia com o bodybuilding? Eu lembro que em 2014 eu fui assistir um campeonato da IFBB Minas na época. E eu assisti aquilo, lembro de eu estar na arquibancada e olhava assim, cara. Eu falava assim, meu Deus do céu, ano que vem eu quero estar lá. Não foi ano que vem, foi dois meses depois eu competi um campeonato. Como assim? Eu já estava treinando, eu já estava treinando, mas assim... Já o Elnes? É, eu queria o Elnes, mas eu era bem... Como eu sou alta, eu não era das maiores. Mas também peguei aquela transição da Elnes ficando um pouco mais atlética, mais slim. Isso me ajudou na época, mas eu não era aquela... Eu sempre fui mais magrinha, né? Vamos dizer, aquela falsa magra que eu tive que fazer aquele processo de... Que eu acho mais chato. Enchendo o lugar certo? Isso, enchendo e tudo. E aí, eu... Dois meses depois, foi uma copinha em Governador Valadares. Aí fui, fiquei em segundo lugar. Aí depois, já estava começando o meu relacionamento com o Fábio. A gente já estava junto, né amor? A gente estava junto e ele falou assim, você vai para a Expo Nutrition. Eu falei, você que está louco? Mano, mó brisa, né? Tipo, aí ela perguntou, não é amor? Não é verdade? Sim. Uma voz zona lá assim, parece que o cara ia me engolir agora, velho. E a gente... Ele falou, você vai. Eu falei, você está louco? Olha as meninas que estão indo, super, né? Famosos, né? Porque tinha um monte de meninas. Eu falei, não. Ele, você vai. Aí, a gente, fui. Fui. Aí, beleza. Eu tenho que achar esse vídeo, Rubens. Tem. É muito engraçado, porque eu estava no meu limite, sabe? E eu olhei para ele assim, ele estava no estande, no outro patrocinador. Falei assim, ó. Já deu. Eu tinha atrasado muito. Eu não estava acostumado com aquilo. Ele desceu e enfiou um picolé de açaí na minha boca. Falei, chupa esse picolé. Aquilo me... Eu voltei, subi no palco da primeira entrada, desci. Ele falou assim, você vai ganhar essa porra. Foi mal. Pode falar. Puta que pariu, ô, Júlia. Fica mandando porra de palavrão aqui no podcast agora, meu podcast de família, velho. É uma puta fata sacanagem. Se fuder, velho. E ele falou, você vai ganhar essa porra? E eu falei, realmente, eu não gostei. Aí, tem um vídeo, esse vídeo que eu estou falando, na premiação, vai chamando as meninas e o Fábio estava aqui atrás, assim, no palco. E eu estava naquela linha, diagonal do palco. E ia chamando e eu ia, tipo assim, olhando para ele e tipo... Tá assombrando eu. Eu falei assim, o que que é isso? Tá acontecendo aqui, velho. Aí, chamando as meninas, assim, e sobrou. Tipo, eu olhava para trás e olhava assim, ó, em cima do palco. Nada mesmo. E aí, eu ganhei. Caraca. Podemos dizer, então, que esse título foi graças a um picolé de açaí. Foi. E, nossa senhora, é um picolé alfável, né? Como seja. Caraca. Mas ali, assim, você estava, no momento em que ele deu esse picolé para você, você estava muito desgastada. É isso? Você estava fraca. Eu estava totalmente, eu estava sozinha, porque ele estava fazendo as obrigações dele. No patrocinador. Né? Era o meu segundo campeonato, totalmente inexperiente. Eu vinha de um treinador antigo que tinha feito muita cagada em questão de finalização, muito diurético mesmo. Então, assim, o Fábio estava, tipo, começando a pôr a mão para o Fábio, peraí, isso aqui não está certo. Então, assim, foi uma finalização muito dura e eu não estava acostumada, aquela coisa de backstage, e eu, tipo, em pezinha lá, sozinha, aquela coisa. Pode crer. Né? E aí, tudo aconteceu. Depois disso, foi onde eu recebi um convite, naquela época, para participar do Arnold Classic Brasil. No ano seguinte, aí eu comecei a engrenar. Aí, no Arnold Classic fui, fiquei em terceiro, no meu primeiro Arnold Classic. Né? Eu lembro até que foi muito engraçado, você falou de Arnold Wellness, eu era mais slim, fui me inscrever, ou... Era um moço que ficava na mesa, assim, né? Falei, biquíni, Arnold Wellness, eu... O moço. Comer deprimida. É, eu não sei. É, foda. Ah, mas, pô, vocês chegam de roupa, não dá para saber. E aí? Não dá para saber. Ah, beleza. Você não sabe se é figo, você não sabe. É, que nem quando eu não vou no Brasil, os caras perguntam se eu sou clássico, eu também fico triste, mano. Você fica assim, na moral... Não dá uma brisa? Deixa eu fazer um pump aqui para você ver, seu merda. Você já tá com a cabeça meio... E aí foi, comecei a jornada, brasileiro, mineiro, aí subi no Mineiro, que foi onde eu conheci, tive esse contato. Hum. E aí